Desespero e tristeza de familiares do jovem Maciel Santana de 19 anos Ele morreu após levar pelo menos 4 disparos de arma de fogo na rua 25 de dezembro no bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus Testemunhas disseram a polícia que ouviram disparos em uma rua próxima ao local onde Maciel caiu Tinha uma equipe nossa patrulhando aqui nas proximidades quando foi abordado por populares que tinha um indivíduo que tinha sido alvejado por disparo de arma de fogo e por infratores que estavam em uma motocicleta e num veículo, não identificado até o momento Aí eles vieram e constataram o indivíduo que tinha sido alvejado Ninguém sabe ainda a motivação do que levou à ocorrência do crime Segundo a polícia, após o tiroteio, os pistoleiros conseguiram fugir em uma motocicleta e ainda estão sendo procurados A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem está à frente das investigações Os familiares que estiveram no local não souberam informar qual seria o motivo da morte Segundo a polícia, o rapaz não possui antecedentes criminais O rapaz não possui antecedentes criminais O rapaz não possui antecedentes criminais